Uma mulher de 27 anos ficou ferida depois de ser golpeada várias vezes com uma faca. O responsável pela tentativa de feminicídio continua sendo procurado. O caso foi registrado na cidade de Manho Mirim. Deixa eu chamar o Miguel Brás para contar desse caso. É, Miguel, então, já confirmou que é a tentativa de feminicídio? Mesmo, Nico, e este caso vem do bairro São Vicente, na cidade de Manho Mirim. E só adiantando, de acordo com o boletim de ocorrência, tudo foi motivado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Pois bem, a informação, de acordo com a PM, é que os envolvidos chegaram à casa e tiveram a discussão. O homem pegou uma faca e efetuou vários golpes contra a mulher. Após o crime, ele fugiu. A vítima foi socorrida em estado grave para um hospital da região para um procedimento cirúrgico. Pois bem, Nico, a informação também é a polícia militar apurou que o casal já tinham vários desentendimentos. Em que a mulher não denunciava o companheiro porque, segundo o boletim de ocorrência, ele sempre o ameaçava. Então, ela contou para a polícia militar que chegou à casa ontem à noite, por volta das 11 da noite, e disse para ele que queria terminar o relacionamento. Então, ele acabou ficando em possesso e cometendo essa tentativa de feminicídio. Os trabalhos policiais continuam a fim de localizar este homem de 35 anos, deste caso, lá na cidade de Mano Mirim. Só um detalhe, Nico, a gente sabe que as forças de segurança sempre realizam campanhas de violência contra a mulher, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça começou nesta semana, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que tocam na consciência. Eu volto com você, Nico. É, infelizmente, não são todas as pessoas que são adeptas, né? A serem conscientizadas e ao aprendizado, né? Porque, na verdade, essas campanhas, elas são, de certo modo, importantes, mas são um poliativo, porque a educação nossa está lá no berço. A gente já deveria ter vindo educado. Agora, costuma ser erro do pai e da mãe, mas a maioria das vezes não é erro do pai e da mãe, não. É ele que não assimilou. Ele que não assimilou. Esse ensino que veio do pai e da mãe, esses exemplos que vieram, né? É. Isso começa lá na hora que está trocando o brinquedo lá na escola, não aceita emprestar o lápis, não aceita emprestar a caneta, não aceita dividir a merenda, e por aí vai. Aí vai crescendo esse ser humano meio estranho. Aí depois, quando escuta um não, e resolve tudo na base da facada. Deus nos livre disso, né, Miguel? Deus nos livre disso. Paz para a manhã um mirim, Miguel!